Olá minha gente do bem, minha gente compassiva e solidária, solidária porque acredita na interdependência humana e compassiva porque tem simpatia pela humanidade, estamos no sexto Carcará e hoje eu não vou esquecer antes de qualquer coisa, dá um like aqui embaixo, ativa o sininho para você receber notificações e o PIX está aí, olha o endereço da Aninha Favaretto, vocês têm que colaborar, tem que ajudar a gente levar o Carcará para frente porque é difícil manter essa estrutura, nós estamos aqui numa luta muito grande para mantê-la, mas é difícil, então contamos com a vossa colaboração. Nós vamos começar hoje o Carcará de uma maneira diferente, fazendo homenagem a um amigo que partiu ontem vítima de um infarto fulminante, que é o Pelicano, Pelicano Vilas Boas, um dos grandes cartunistas que esse Brasil produziu, irmão do Galco, outro dos grandes cartunistas e aí a gente vai dedicar um tempinho para falar do Pelicano com o meu parceiro Edmundo, que está aqui do lado, Edmundo Raspante e com o nosso convidado, o Tárcio Vidotti, juiz de trabalho aposentado, que no momento está advogando. Boa noite, Tárcio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Edmundo. Boa noite. Tárcio, você conheceu o Pelicano, nosso querido Pelica? Conheci o Pelicano das idas, da frequência do Cauim, do trabalho dele, que era fantástico e ele me lembra muito o abandono que Ribeirão Preto trata seus artistas. Era para ser reverenciado a todo momento e nunca teve, a meu ver, o reconhecimento pela cidade que ele merecia. Mas é uma figura fantástica, um artista brilhante e, como eu digo sempre, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. Inclusive, saiu uma matéria bacana na Folha de São Paulo sobre ele, na Folha Nacional. Isso é muito interessante. Você está certíssimo, acho que a cidade não deu o devido valor ao nosso amigo. E você, Edmundo, você estava falando aqui em off que você escreveu um livro com o Pelica, é isso? É, ele fez uma ilustração da página, uma ilustração do livro. É um humilde livro, mas o Pelica está muito além disso. A gente realmente está devendo. O Pelica, até breve. Até breve, Pelica. Até breve. Bem, vamos começar agora falando de, continuando, né, uma coisa triste que é o trabalho infantil. O Tássio é especialista na área, trabalhou décadas, né, como juiz do trabalho. Eu vou começar perguntando uma coisa para você, Tássio. Você consegue fazer uma análise superficial, sucinta, do combate ao trabalho infantil antes dos governos do PT, durante e no momento? Olha, nós podemos dizer que o combate ao trabalho infantil, ele ganha musculatura nos idos de final da década de 90, volta de 1998, quando surge a marcha global contra o trabalho infantil, que nasceu na Índia, e aqui no Brasil teve a sua participação, a sua atuação, principalmente por conta do professor Orizio Oliveira, que é professor da USP, da UNESP, de Direito do Trabalho, e também do então procurador do trabalho, Lélio Bentes Correia, que hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E eles começaram essa luta pelos idos de 1998, na época ainda no governo de Fernando Henrique, havia cerca de 8 a 9 milhões de crianças na faixa de 5 a 17 anos trabalhando. E logo depois se cria o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil. Eu participei desse Fórum como representante da Associação Nacional do Juízo do Trabalho por mais de 3 anos, entre 2001 e 2004. E lá, com várias ações, principalmente ligadas ao PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, esses números começaram a diminuir bastante. Houve um trabalho forte de conscientização da população. Esse trabalho foi aperfeiçoado nos governos do PT. Havia, na época, um interesse muito grande do governo na diminuição do trabalho infantil. E depois, quando chega a pandemia, quando chega o governo Temer, o foco muda. O foco deixa de ser o trabalhador, passa a ser a empresa. Isso não precisa de uma reflexão muito grande para isso. Os congressistas, o governo federal sempre deixaram claro isso, que a reforma de 2017 era para proteger as empresas. E é óbvio que isso, associado à desproteção da legislação, que se reflete numa fiscalização, os auditores fiscais do trabalho têm uma desfasagem monumental de número de pessoas. Eles são cada vez menores. O número deles, a remuneração deles foi reestruturada durante um certo período para evitar que se combatesse o trabalho infantil e só fiscalizasse não pagamento de fundos de garantia, tempo de serviço, porque isso gerava receita para os cofres da União. E nós acabamos, temos hoje um número, na faixa de 1 milhão e 800 mil crianças, na faixa de 5 a 17 anos trabalhando, que é um número imenso ainda, mas muito, muito menor do que no início dos anos, por volta de 1998, que era na faixa de 8 a 9 milhões. Agora, o que nós não sabemos é se esse número hoje é confiável. Por quê? Primeiro porque, historicamente, aí não só esse governo, mas os outros também, nunca houve um direcionamento da Pesquisa Nacional para a Mostragem de Domicílios, o PNAD, que é uma espécie de censo. É do IBGE, né? É do IBGE, sempre feita com muita seriedade, mas ela nunca, salvo uma única vez, ela nunca focou o combate ao trabalho infantil. Ela nunca foi uma pesquisa voltada a detectar trabalho infantil, detectar causas... Teve alguma pesquisa dessa voltada para o trabalho infantil? Nós tivemos, salvo, a memória falhando, por volta de 2002. Foi a última, única pesquisa específica. Os pesquisadores, entre os quais eu me incluía, né, até há pouco tempo, para que nós tenhamos os dados de trabalho infantil, nós somos obrigados a estudar a PNAD e trabalhar como econometristas para fazer os cruzamentos de dados. A criança no Brasil, ela começa a trabalhar com que idade e exatamente o que ela faz? Olha, o trabalho infantil no Brasil, ele começa com 5 anos de idade. É, eu costumo, nas palestras que eu fazia, dizem, olha, tente imaginar aquele seu netinho, aquele seu filho, com 5 anos, arrumando a marmitinha e saindo de noite, de manhã, de madrugada, para o trabalho. E o trabalho infantil, durante muito tempo, ele foi uma espécie de X. Ele começa, quanto mais cedo a criança, quanto menor a idade da criança, mais voltado ao campo. Quando a criança vai se transformando em adolescente, ela não deixa de trabalhar, ela só sai do campo e vai para a cidade. O Tarso, eu peguei uma lista aqui das piores formas de trabalho infantil, vê se confere. Operação de tratores e máquinas agrícolas, beneficiamento do fumo, do sisal e da cana de açúcar, extração e corte de madeira, trabalho em pedreiras, produção de carvão vegetal, construção civil, seleção e beneficiamento de lixo, comércio ambulante, trabalho doméstico, transporte de cargas, são algumas dessas atividades. Confere com o que você pesquisou. Confere, são todas atividades extremamente cruéis para a criança. Por que? A primeira coisa que tem que se falar sobre trabalho infantil, nós sempre convivemos com o que eu chamo de uma máxima do preconceito, que é melhor a criança trabalhar do que roubar paneiro, como se não houvesse nenhuma opção. Segundo, a criança não é um adolescente em miniatura, um adulto em miniatura, tá? A criança é um ser em desenvolvimento. E a sua fisiologia, e aí tem até o Redmundo aqui para depois conferir, ela é totalmente diferente de um adulto. A criança, por exemplo, ela absorve dez vezes mais o chumbo quando ela está trabalhando na indústria do calçado, em Franca, que ainda temos, ela absorve dez vezes mais o chumbo que um adulto absorveria com a mesma peça na boca. Ela tem uma intolerância ao calor muito maior que o adulto. Ela tem muito mais sono que o adulto. Então, você imagina uma criança de sete, oito anos, no início do século XX, nos cotofícios, porque as crianças eram contratadas para trabalhar nas indústrias de beneficiamento do algodão em São Paulo, porque tinham dedos finos e punham as mãos embaixo da máquina para catar sobras de algodão. Agora, você imagina uma criança subnutrida, com fome, com sono, mexendo numa máquina tão perigosa. Porque acarreta também muitos acidentes, né? Sim, sim. A quantidade de acidentes é assustadora. Crianças morrem em acidentes de trabalho. E o que acontece? A gente tem, então, esse primeiro problema. O trabalho infantil, primeiro de tudo, ele é uma violência ao corpo da criança. Ele é uma violência também à mente da criança. Por quê? Porque boa parte dos pesquisadores de crescimento, de desenvolvimento, chegaram à conclusão de que a brincadeira faz parte da assimilação da realidade pela criança de uma forma sadia. Então, a criança que não brinca, ela tem o desenvolvimento mental dificultado. Ela tem dificuldade de cognição e, principalmente, ela tem muitos problemas para depois se aceitar enquanto ser humano. E é óbvio que o ambiente do trabalho, por estar envolvido com muitos riscos, ele não é um ambiente adequado para a criança. Então, você tem a violência física, a violência mental, e você tem a violência social. Por quê? Porque as estatísticas, essa única pinádia que foi feita do trabalho infantil, ela gerou uma tese de livre docência da professora Ana Kassoufi, da Exalc de Piracicaba, que ela demonstra que quanto mais cedo a criança entra no mercado de trabalho, menor será o salário dela enquanto adulto. E ela demonstra, ela faz por análise de econometria, ela demonstra o quanto o trabalho infantil implica em defasagem educacional, ou seja, quanto o aluno fica atrasado quando trabalha, quanto ele ganha menos quando trabalha, e é uma espécie de perpetuação da pobreza. O trabalho infantil é literalmente o moto contínuo da pobreza. Porque em geral ele vai trabalhar e deixa de ir à escola. Em geral é isso. O problema é um pouco pior, porque ele vai trabalhar em atividades que são absolutamente sem nenhum tipo de necessidade de competência profissional. Ele vai trabalhar em atividades que são absolutamente desqualificantes. E há um dado que é extraído desse PNAD que a gente ainda não conseguiu detectar, olha, aqui esse PNAD tem mais de 20 anos, que é o seguinte, a estratificação do adulto no primeiro emprego do adolescente. Da mesma maneira que o adulto tem a sua... o adulto de classe média tem a sua network, tá? O pobre, o adolescente pobre, tá? Que é envolvido no trabalho infantil, ele tem a sua network, que é a pior possível. então, normalmente, ele entra no mercado de trabalho por uma atividade absolutamente desqualificada e desqualificante e de lá não sai nunca mais. Otácio, o Gessé Souza, no livro A Classe Média no Espelho, ele faz uma colocação muito interessante, ele fala que nós, pais da classe média, a gente consegue comprar o horário livre do filho só para o estudo. Então, vamos supor que mesmo nossos filhos indo para uma escola pública, que não é o caso, pelo menos a minha filha sempre estudou e eu imagino que os filhos de vocês também em escola particular. Quando ele chega à escola, ele já chega defasado com o capital cultural dele e ele está lá embaixo. Porque o horário que ele poderia estar assistindo ao filme, lendo um livro infantil, aprendendo coisas, começando a ter contato com uma outra língua e tudo. Enfim, ele está trabalhando. Eu sempre, nas palestras que eu faço, eu costumo dizer o seguinte, eu, em roda de amigos, eu vejo os pais comemorando o filho fazendo intercâmbio. Eu nunca vi ninguém comemorando o filho ter arrumado um emprego de empacotador nas Casas Bahia. Isso é a prova de que, se fosse bom, se fosse desejável, a Isa de Oliveira, que é a secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ela tem uma frase que eu acho sensacional. Ela disse o seguinte, se trabalho infantil fosse bom, não sobrava para o pobre porque ficava para a classe média com os ricos. Boa! Você acha que essa questão de você vigiar uma exploração desse tamanho é cabível só para o Ministério do Trabalho? ou se poria outros agentes sociais para tentar interceder sobre... Aproveita essa pergunta que o Edmundo fez muito pertinente e explica para a gente no que a gente conversava e off porque o Bolsa Família, embora tenha sido um grande projeto de distribuição de renda, ele foi prejudicial justamente nessa fiscalização que o Edmundo falou agora. A primeira coisa que é preciso se entender e aí a gente começa a falar em termos um pouco complicados é que há vários órgãos distintos que atuam nisso. Você tem o Ministério do Trabalho que é um órgão do Poder Executivo que tem os auditores fiscais do trabalho que são as pessoas que têm essa função de combater... Mas especialistas também no trabalho infantil? Tem, tem. E eles têm pessoas que atuam de uma forma sensacional. Sempre foram grandes parceiros. Você vai encontrar em qualquer instituição pessoas que são voltadas, têm muita vocação e tem pessoas que não têm vocação e atuam em outras áreas. A gama de atração dos auditores fiscais do trabalho é muito grande, mas lá dentro tem muita gente séria empenhada em combater o trabalho infantil. Você tem o Ministério Público do Trabalho que de Ministério e Trabalho só tem as duas palavras em comum. Eles são um órgão também do Poder Exotivo, mas são quase um quarto poder. Por quê? Porque eles têm funções institucionais, eles são equiparados aos magistrados e eles têm uma atuação, eles têm a cor de infância, eles têm uma atuação muito forte no combate ao trabalho infantil. e você tem a própria Justiça do Trabalho que embora tenha um perfil hoje muito heterogêneo ainda tem muitas pessoas voltadas ao combate ao trabalho infantil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região onde eu fui juiz fui juiz de primeira instância cheguei a substituir no Tribunal mas o Tribunal Regional do Trabalho ele criou várias especializadas em combate ao trabalho infantil. são Géias eu fui o responsável pelo Géia em Ribeirão Panto durante todo o tempo que eu atuei aqui e no Géia é que nós atuamos por exemplo criamos o projeto Aprendiz de Justiça que foram adolescentes do MST que faziam cursos teóricos no sistema S e aulas práticas e atividade prática na Justiça do Trabalho nós criamos também esse mesmo projeto na Justiça Estadual que acabou tendo problemas por conta da pandemia e do lockdown mas chegou ao fim também com bons resultados Mas todos esses órgãos que você falou como o Edmundo perguntou qual é a capacidade de fiscalização desses órgãos ou ela está deficitária? Olha a quantidade de auditores fiscais é muito menor do que é necessária a quantidade de membros do Ministério Público do próprio Poder Judiciário é menor a fiscalização o combate ao trabalho infantil não é verdade ele não pode ser deixado só na mão do Estado ele tem que ser algo que envolva a sociedade até porque o trabalho infantil nasce na sociedade nasce de problemas estruturais da nossa sociedade de preconceitos da nossa sociedade um dos principais combustíveis do trabalho infantil é o preconceito é aquela ideia de que é preferível você arrumar um lugar para a criança no trabalho e aí funciona muito com essa lógica do brasileiro de que sempre que eu tenho um problema eu procuro encarcerar o problema colocá-lo dentro de quatro paredes porque aí ninguém vê e o problema está resolvido mas o problema continua lá do que pensar num projeto de larga escala o trabalho infantil com todo o risco de algum reducionismo que eu esteja fazendo aqui poderia ser resolvido com o ensino fundamental integral com creche a partir de três anos de idade criança vai de manhã para a escola volta à noite com três refeições tomadas banho, dente escovado feita a lição de casa o estado brasileiro deve isso para essas crianças e por que que eu digo deve? porque 66% das crianças envolvidas no trabalho infantil são pretas e pardas são vítimas dessa abolição de mentirinha que nós tivemos em 1888 pouca gente se dá conta antes da da abolição ou da chamada abolição o Brasil criou um código de terras que proibia o uso capião de terra pública você fala mas o que que isso tem a ver? simples se as terras públicas pudessem ser uso capidas todos os escravos libertos iam ter o outro país pegassem pedaço de terra sim iam ter que ficar no litoral nas cidades litorâneas trabalhando numa condição pior até às vezes do que estavam quando eram escravos e o trabalho que se considera ainda como ter uma fonte legal que é o trabalho do jovem aprendiz você acha que essa modificação que foi feita em relação à idade limite ela vem a contribuir ou a piorar o problema? olha eu costumo dizer que o aprendizagem eu vou usar uma linguagem aprendizagem está para a capacitação do adolescente como a radioterapia está para um paciente de câncer porque o ideal era que aquela criança estivesse na escola eu todas as vezes e olha que eu tenho três projetos de aprendizagem que eu desenvolvi eu parto do princípio só faço isso quando não tem a menor chance de deixar essa criança na escola quando eu chego à conclusão de que se eu não fizer o trabalho de aprendizagem se eu não criar um projeto de aprendizagem aquela criança não consegue se manter fora do trabalho infantil aí sim por quê? por exemplo esse projeto que nós estamos desenvolvendo na USP agora a prefeitura da USP os diretores das faculdades todas da USP num ato de muito desprendimento de muita cidadania eles nos auxiliaram eu consegui no SENAC um curso de capacitação profissional de 24 meses o SENAC nunca teve isso os cursos do SENAC são de 17 meses no máximo consegui uma usina para pagar o salário registrar eles estão registrados são empregados da usina são 90 por dois anos agora mais 90 daqui dois anos então eles estão registrados pela usina recebem salário todos os direitos trabalhistas do aprendiz eles recebem um curso de capacitação profissional do SENAC que é disparado um dos melhores no Brasil há bons cursos profissionalizantes também em Ribeirão Preto de outras instituições mas o SENAC tem um o SENAC está aí quase 100 anos eu vou aproveitar dessa praia mesmo que você está aí eu fui coordenador musical do programa Ribeirão Criança e o Paulo Ramos médico amigo nosso foi quem criou o programa Ribeirão Criança e foi ele que fez as transformações na Fundete que fez a transição de Promerp que em Ribeirão chamavam de Guardinhas com uniformezinho para a Fundação de Educação para o Trabalho que hoje é Fundete que trabalha se você acompanhou isso eu lembrei porque você falou do SENAC que era parceiro também da Fundete foi a primeira parceira o projeto feito na Justiça do Trabalho foi feito com a Fundete na época da presidência do Adriel sempre tivemos a parceria da Fundete até hoje a Fundete hoje é parceira nossa também nesse projeto da USP o Plauto lá como presidente sempre foi parceiro e só para complementar o que o Edmundo havendo perguntado só para concluir o adolescente ele é obrigado a frequentar a escola o ensino formal você não pode participar de um projeto de aprendizagem se você não estiver estudando salvo se você tiver concluído o ensino médio ou seja você vai para a aprendizagem você tem que ir para a escola você tem além do ensino formal você tem o ensino profissionalizante normalmente a semana deles é de 5 dias eles trabalham 3 dias 2 dias eles tem aula do curso profissionalizante nesse projeto da USP por exemplo a prefeitura da USP conseguiu a carteira para que eles frequentem o o o o refeitório então você imagina crianças que eu uso a expressão crianças embora sejam todos os adolescentes que entraram na USP pela primeira vez não sabiam que a USP existia eles entraram no auditório e ficaram maravilhados tá é é uma outra expressão eles conheceram o Estado o outro lado do Estado porque eles normalmente tomam contato com o Estado via cacetete da PM né não vou nem entrar no mérito do mas enfim é a realidade tá é então você oferece a eles uma oportunidade de conhecer o que é o Estado pelo menos o Estado que a gente imagina que deveria ser né eu sou ao contrário de toda a doutrina que 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 rola por aí eu sou um fã do Estado eu acho que Estado é sinônimo de civilização não nosso atual lógico né mas Estado é sinônimo de progresso de solidariedade né e eu não concebo uma sociedade que não tenha isso como valor fundamental a gente tem que tomar cuidado com algumas brincadeiras também quando a gente fala brincar outro dia vem o palhaço legal né o cara fala assim ó o pessoal da nossa idade jogou o que? banco imobiliário você tem que tomar o dinheiro de todo mundo e ficar pra você o or você tem que ocupar todo e no fim é isso que a gente vê né acontecendo no mundo eu Otácio pra eu e o Edmundo aprendemos também ECA Estatuto da Criança e do Adolescente como você avalia o ECA desde a sua criação e eu queria que você explicasse pra gente o que é o Estatuto como tem o Estatuto do Idoso o Estatuto da Criança olha o Estatuto é um instituto jurídico vamos começar por aí o que é um instituto jurídico? uma lei serve aqui é uma lei tem a força de lei? tem o ECA é lei o ECA o ECA o ECA tem uma coisa muito interessante tá nós temos um artigo na Constituição que é fruto de de uma mobilização popular que é exatamente aquele artigo que trata da proteção à criança e adolescente da proteção integral que diz que a proteção à criança é obrigação do Estado da sociedade e da família as pessoas não conseguem entender que a proteção da criança e do adolescente não é função só do Estado não é uma função só da sociedade não é uma função da família mas é dos três e a proteção a criança prevista nesse artigo da Constituição é o dispositivo constitucional mais absoluto diz que ela é prioridade sobre todas as outras coisas você vai falar mas isso é papel é papel sim mas essa é uma grande discussão que a gente tem direito ah você muda a realidade com a criação de normas você quando cria uma norma você sinaliza para a sociedade para que lado você está querendo ir quando você cria um ECA você sinaliza que a partir daquele momento o Estado brasileiro está preocupado com a educação com a proteção da criança quando você libera a compra de armas você diz outra coisa olha meu foco é outro em última instância é função do Estado proteger essa criança sim mesmo acima dos pais que não são responsáveis o direito nós que somos eu que fui juiz do trabalho nós temos uma visão do direito curiosa porque a gente tem a noção que o direito é para proteger a pessoa inclusive dela própria a função do direito é proteger a pessoa até dela própria proteger a pessoa da família da sociedade é para proteger o ser humano o ser humano é o centro de tudo então quando aquela juíza tenta impedir que a menina que for estuprada faça um aborto legal ela está trabalhando contra a lei olha primeiro ela está envergonhando a magistratura começa por aí porque o juiz tem que cumprir a lei esse é outro grande problema que a gente tem vivenciado o poder judiciário não pode ser arquipélago onde cada um faz o que acha que é melhor o que é mais justo se você acha que a regra é injusta faça como aquele senhor que abandonou a toga para a felicidade de boa parte da magistratura e se candidatou eu acho isso perfeito eu acho isso digno você está falando de Marreco? eu estou falando de uma pessoa de Curitiba mas o que ele fez eu acho nesse ponto foi digno olha eu quero mudar as leis eu não me conformo com esse ordenamento jurídico deixa de ser juiz só que ele deixou com o olho no STF ele deixou com o olho no STF mas de qualquer maneira ele deixou já não precisamos mais chamá-lo de colega então que é um grande já é um porno menos um menos um aliás menos dois porque teve um outro essa semana que graças a Deus foi embora também o que acontece o juiz não pode no exercício da magistratura fazer o que lhe dá na cabeça o juiz tem que seguir a lei porque a lei é um contrato social o que adianta você discutir tanto no congresso você pode falar mas algumas leis são impostas pelo poder econômico sim mas mesmo essas leis que são impostas pelo poder econômico elas são filtradas elas são com forças progressistas o congresso é um feixe de forças tá que se muda constantemente e desrespeitar o congresso desrespeitar as leis na verdade é dar um tiro no pé da democracia porque se você fala que a nossa casa maior não funciona tá você está dizendo olha a democracia não existe Otácio já que a gente está nessa onda aí vamos falar do Aras né porque agora notícia fresquinha né Edmundo você viu o que aconteceu com o Aras eu vi o que que foi o cara é bom mesmo ele estava trocando notícias pela internet com os golpistas são os caras que querem exatamente isso derrubar o provável vitória do Lula de novo né eles já fizeram isso em 2017 e 2018 e agora obviamente eles estão regimentando as forças do fascismo local aqui para ver se eles conseguem realmente arrumar um movimento eu não acredito porque inclusive as pessoas a favor da ditadura elas já estão a nível de 4% caíram vertiginosamente de 12 para 4 ultimamente então isso deixa um prognóstico meio meio para trás mas isso às vezes não quer dizer muita coisa né dependendo de quem que te apoia você lembra que o João Goulart ele caiu numa situação ele tinha 70% de apoio e foi derrotado por um golpinho absolutamente ridículo de uma região militar que iniciou um golpe e a classe média acabou tomando a direção mas o que que você acha o Guaras agora ele pode ser preso ou você prefere que ele seja caçado aproveita e explica para quem está nos vendo ou nos ouvindo o que que é um procurador geral da república o que que é uma procuradoria qual é a função do procurador a função do PGR que a gente fala procurador geral da república e dá essa informe diz para a gente que ele pode ser preso olha você eu gosto eu gosto de vocês vocês são muito otimistas é bom a procuradoria geral da república é uma das partes é o é a cúpula do ministério público federal né do ministério público brasileiro e o procurador geral da república ele é um procurador da república que tem uma função muito importante ele é um dos poucos que podem aliás é o único que pode processar o presidente da república ele é o único é só é processado se ele se ele acatar se o procurador geral da república acatar por isso que ele escolhe né por isso que o presidente escolhe é o Lula não escolheu tanto assim né mas ele escolheu mas escolheu a partir da lista triples né não o Aras foi fora o Lula o Lula os governos do PT sempre escolheram alguém dentro da lista e salvo o melhor juízo sempre o primeiro acho que um caso só não foi o primeiro eu acho que foram todos os primeiros tá eu não me lembro eu sei que inclusive com o safado do Janur né né e o que que acontece essa função ela acaba sendo muito importante porque o sistema o sistema de freios e de pesos e contrapesos né se você tem um procurador geral da república que é muito ligado ao governo o governo praticamente é tem duas funções hoje que são fundamentais no país se você presidente da república você tem no procurador geral da república e no presidente da câmara seus aliados você pode fazer o que você quiser Otácio eu sempre tive sempre tive não há muito tempo eu já entendo melhor mas eu queria que você explicasse pra quem está nos vendo você tem um ministério público dentro do ministério público é que você tem os procuradores não é isso? e qual é a função do ministério público? olha o ministério público ele atua na fiscalização da lei eu poderia resumir dizendo que ele é o defensor da sociedade sim eles tem a função de atuar nas ações criminais no caso do ministério a gente não pode esquecer que tem o ministério público estadual tem o ministério público federal tem o ministério público do trabalho tem o ministério público eleitoral e tem o ministério público militar que o Aras é também procurador geral eleitoral sabia disso? ele está doido ele está doido como procurador geral eleitoral ele está conversando em grupo de whatsapp com um bando de empresários canalhas golpistas o que tem acontecido de alguns anos para cá é que tanto o ministério público quanto o magistratura deixaram aquilo que eu chamo de recato institucional o magistrado é uma pessoa que tem que ser mais reservada na época que eu estava na associação ainda discutia com meus colegas olha lugar de juiz não é na rede social o juiz julga o juiz tem uma função muito importante então quanto mais reservado você for tá é óbvio você não vai deixar de ter seus amigos eu mesmo tá eu acabei tendo no meu tempo de magistratura eu praticamente só convivia com os amigos antigos eu fiz pouquíssimos amigos na magistratura e também por conta da magistratura porque você tem que ser reservado não é desejável e aí agora eu falo como cidadão nem como juiz aposentado que ministro do Supremo se encontra toda hora com membros do governo não é razoável isso você pode até dizer olha congressistas e executivo conversam parlamentam né mas o judiciário não o judiciário tem que ficar quietinho no canto dele aplicando a lei e acho que é uma coisa que tá cada dia mais distante porque toda hora a gente vê um ministro do Supremo dando entrevista né parece que viraram pop stars e é preciso é preciso na verdade evitar essa tentação tá e ser mais reservado porque afinal de contas você imagina a situação você janta com o cara que amanhã você vai julgar uma ação que pode colocar na cadeia tem cabimento não dá pra uma pessoa normal entender isso aliás não dá nem pra eu que sou juiz aposentado entender isso tá o promotor aposentado também seu amigo provavelmente Marcelo Goulart contou uma história agora no aniversário do assentamento Mário Lago no momento que saiu a reintegração de posse pedido pelo INCRA né enfim sistema judiciário não sei o que foi foi o que juiz que foi mas acho que em segunda instância quando a polícia tava lá já pra derrubar tudo tirar todo mundo o Antônio Roberto Machado que é nosso candidato aqui a deputado federal e foi candidato a prefeita que também é procurador era né agora aposentado ele ficou ali segurando a polícia enquanto o Marcelo foi a São Paulo foi conversar com o INCRA e venceram e por conta dessas duas figuras ou seja do Ministério Público cumprindo a função né ele cabe isso que é importante eles estavam cumprindo a função isso a função que cabe ao Ministério Público e essas pessoas o Machado com quem foi meu professor no mestrado da Unesp o Marcelo que foi meu colega nós távamos né no mestrado juntos são membros do Ministério Público que cumpriram cumprem cumpriram no caso do Marcelo aposentado tá a sua função sem nenhum tipo de transigência tiveram é tô com o celular aí mas tá na bolsa de alguém vai já já ele volta aqui pode continuar tá é e tiveram essa e tiveram ter muitos problemas na própria carreira por conta disso né e são figuras notáveis tá esse lado do Ministério Público né nós que 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 vimos o que eu chamo de turpação do Ministério Público na Lava Jato né tem que ser lembrado eu acho que pessoas como o Machado o Antônio Alberto Machado como o Marcelo Goulart e outros tantos que havia dentro e há dentro do Ministério Público tem que ser lembrados não se compara com a atuação daqueles moleques de Curitiba né e como há magistrados também que enfrentaram todas as dificuldades por aceitarem teses progressistas por fazer cumprir a lei né e muitas vezes na conta a mão do interesse do ganho de capital do interesse da imprensa tá ou alguém aqui imagina que a Lava Jato ia ter durado mais que uma semana se não tivesse o apoio da grande imprensa né hoje recentemente se fala muito né que um um dos adubos da extrema direita no Brasil foi a imprensa e eu concordo acho que foi sim Otácio a gente está no finalzinho né não acabamos ainda mas eu queria se você pudesse tá cara a cara com o Lula depois dele eleito o que que você sugeriria pra gente acelerar esse trabalho né contra o trabalho infantil olha eu diria pra ele o seguinte trate de viabilizar o sonho de toda mãe pobre que é permitir que o filho tenha uma escola de qualidade integral tá e que lhe dê uma oportunidade de efetivamente vencer a pobreza e se ele falar que não tem dinheiro você pode falar pra ele fazer auditoria da dívida pública que vai sobrar eu se eu pudesse eu mandaria Maria Lúcia Fatorelli trabalhar com ele e fazer essa auditoria no banco central no banco mas gente chegamos ao final quero agradecer muito Otácio tá aqui com a gente tá aqui com a gente a gente sabe que você tá na correria aí né trabalhando com trabalho bacana defendendo os médicos cubanos também que ficaram no Brasil muito obrigado por você doar o seu tempo e não só por isso você também é um dos colaboradores colaboradores pra esse programa que tá de pé a gente agradece muito tá e você que nos assistiu passa isso pra frente não lembra se não deu o likezinho ainda agora se puder contribuir com qualquer valor por favor contribua liga o sininho que o Carcará vai seguir pra frente Carcará é o podcast que rico não ouve até a próxima você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar ouve se inside é é o o o eu Obrigado.